bom dia bom dia pessoal do youtube mostrando alimentação externa das minhas nordestina atualmente estou com a divisão e uma matriz uma abelhinha que gosta muito de alimento como vocês podem ver aí o fluxo não para é uma abelha ótima se trabalhar mansa de fácil manejo muito robusta essa daí gente é a divisão o fluxo é constante é uma abelhinha que trabalha bastante essa daí é a matriz recém dividida abelhinha top 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 é uma das minhas xodoses é nordestina abelhinha que eu amo paixão paixão